Análise sensorial, o uso de LEDs na agricultura, a história do empreendedorismo brasileiro, um projeto social muito bacana que é coordenado por alunos aqui da Exalc, e a existência de animais silvestres aqui no campus Luiz de Queiroz. Tudo isso você confere agora no TV USP Informa nº 74, uma produção da TV USP e divisão de comunicação da Exalc. Você sabia que o uso de LEDs na agricultura já é uma realidade? E aqui na Exalc existem pesquisas pioneiras nesta área, especialmente quando falamos de plantas ornamentais. Confira a matéria. Departamento de Produção Vegetal da Exalc, Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas Ornamentais. Aqui viemos conversar com o professor Paulo Ercílio Viegas Rodrigues, um pioneiro quando o assunto é urban farm com plantas ornamentais. Mas espere um pouco. O que é urban farm? O conceito de urban farm é você tentar produzir em uma escala maior em ambientes fechados. No nosso caso, na área da floricultura, a ideia nossa é trazer o bem-estar, trazer esses jardins, no caso aqui, os jardins verticais, para dentro de casa e em locais inusitados. Esse corredor onde a gente está agora é uma área onde nós não temos luz natural, e aí a gente complementa ou suplementa a quantidade de luz necessária para a planta se desenvolver com os LEDs. Começamos há cinco anos atrás, cinco, seis anos atrás, com o trabalho com LED, com os diodes emissores de luz, com diferenças com o meio de onda, na parte in vitro. E surgiu a oportunidade de trabalhar com jardins verticais, usando esse mesmo conceito dos LEDs. São LEDs de alta potência, e a gente vai ajustar o tempo e a intensidade luminosa que as plantas vão receber durante um período. Então, esse é o objetivo do trabalho. Mas além do controle da intensidade, também a cor dos LEDs influencia diretamente no crescimento da planta, como complementa o professor Paulo. A gente procura colocar as luzes, são fotossinteticamente ativas, que a planta vai absorver com melhor eficiência. Então, é outro estudo que a gente está fazendo para ajustar quanto de vermelho e quanto de azul a gente vai colocar nesse material, nessas plantas, para ter uma resposta melhor também. Aí, talvez, a gente economizaria até mais energia elétrica. A universidade também é espaçada. E nós vamos acompanhar um grupo de alunos da Exalc comprometidos com um belo projeto de capacitação e geração de renda. Veja a reportagem. Inspirar os alunos a melhorar o mundo através da ação empreendedora. Esse é o objetivo do grupo de extensão da Exalc, o Enactus, que é uma organização internacional sem fins lucrativos. Hoje ela está presente em 37 países e aqui no Brasil ela está presente em mais ou menos 120 universidades. Então, os times Enactus, eles são compostos por estudantes que visam impactar uma comunidade vulnerável e ajudar ela a ser... a empoderar ela para que eles consigam sair desse estado de vulnerabilidade sozinhos. Então, a gente faz um projeto que visa com que eles consigam andar com as próprias pernas e saberem que eles são importantes e que eles conseguem fazer o que eles quiserem e para quando a gente sair dessa comunidade eles conseguirem dar continuidade nisso sozinhos. Cumprindo o objetivo do grupo, os integrantes do Enactus escolheram a Escola de Educação Especial Passo a Passo para aplicar uma oficina de panificação. O MERAC é realizado aqui na Passo a Passo. Na verdade, ele começou no CRP e agora estamos na segunda instituição, então é um projeto replicável. E ele é um projeto de capacitação de oficinas culinárias de panificação. Então, a gente vem e a gente dá essa capacitação de panificação para os alunos que têm deficiência intelectual ou física ou múltipla. E, além disso, a gente cria essa marca do MERAC para que a instituição e as famílias também passam a vender e ter uma renda extra a partir disso. Então, a gente empodera esses alunos, tanto na parte deles realmente verem que eles conseguem fazer as coisas. Então, desde quebrar um ovo que para a gente é pequeno, para eles não é. Então, quando eles falam, meu, conseguir, é muito especial. E também, na parte da renda extra, também é o empoderamento das famílias, que os alunos começam a fazer as receitas sozinhos e ensinam em casa e tudo mais. Fábio, qual que é a receita de hoje? É pão, né? É pão isso aqui. Como que prepara o pão? Trigo, farinha, fermento e trigo. Romário, explica para a gente essa roupa que você está usando. Essa roupa aqui é da culinária. Eu estou usando, é próprio da cozinha. Não pode ser outro tipo de avental. Não pode ser de tinta, tem que ser da cozinha mesmo. Não pode ser de tinta, não. E antes de fazer, tem que lavar as mãos? É, tem que sempre lavar as mãos. Não pode ter, não pode colocar a mão suja na comida. Olha, é uma experiência sensacional. A troca de calor com a comunidade é uma coisa muito, uma experiência muito diferente. E a gente até fala muito que quando a gente chega numa comunidade, às vezes a gente chega no intuito de ensinar, mas a gente acaba aprendendo muito mais do que realmente ensinando eles alguma coisa. Então, a recepção, o estar em contato com pessoas que têm realidades muito diferentes das nossas é uma experiência extraordinária mesmo. Olha, esse projeto para nós foi muito importante por conta da interação que eles tiveram. Os alunos vieram para cá, da Exalc, e trouxeram novidades para eles. Isso estimulou demais o aprendizado deles. Então, através do projeto, nós pudemos notar evoluções com relação à fixação de informações, a parte de desenvolvimento motor, iniciativa, o interesse deles, a motivação, melhorou muito, muito. Eles adoraram essa integração com o pessoal da Exalc. E até agora, eles perguntam se não pode continuar. Eles não querem que termine. Aprenderam muito, aprenderam a lidar com peso, com medidas, com micro-ondas, com a balança, manipular os alimentos da forma adequada. Então, foi muito enriquecedor para nós. E a gente espera que vocês voltem, que o pessoal do Enatos volte, para que a gente tenha uma nova experiência com um novo grupo. E a gente espera que vocês voltem, que a gente tenha uma nova experiência com um novo grupo. Mas o campus Luiz de Queiroz também é o habitat de diversas espécies de animais silvestres. E uma pesquisa de pós-graduação da Exalc tem se dedicado na identificação desses animais para promover a preservação. Confira. Além de ser um dos mais belos campos universitários do país, o campus Luiz de Queiroz serve de refúgio para diversas espécies de mamíferos silvestres. Esse é o resultado de um levantamento liderado por pesquisadores do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre, da Exalc, sob orientação da professora Cátia Ferraz e participação de pesquisadores do SEMA. Entre 2010 e 2012, a gente fez um levantamento no mar aqui do lado, que é o ITF. E nesse levantamento com armadilhas fotográficas, a gente começou a registrar algumas espécies que não tinham registro aqui para o campus ainda. A gente tem um artigo para o campus de 2002, com as espécies de mamíferos não voadores. E de 2010 para cá, depois desse trabalho, a gente continuou registrando algumas outras espécies. Então, em 2016, mais ou menos, a gente teve a ideia de juntar todos esses trabalhos que tinham aqui no campus para fazer uma lista nova. Então, incluindo tanto as espécies de mamíferos de médio e grande porte, quanto as de pequeno porte, incluindo roedores e morcegos. E aí, em 2018, a gente publicou o artigo que tem essa lista com as espécies do campus. Foram 42 espécies, incluindo espécies nativas e algumas exóticas também, que são de outras áreas e que ocorrem aqui no campus. E dessas 42, existem três que são consideradas em algum grau de ameaça, que é a onça parda, o gato do mato pequeno e o gato morisco. Alex explica o porquê desses animais viverem no campus Luís de Queiroz. Se a gente for olhar uma imagem aérea do campus, a gente vê que de um lado a gente tem cidade e do outro lado a gente tem praticamente áreas agrícolas. E o campus oferece uma paisagem bastante interessante para essas espécies. A gente ainda tem alguns fragmentos, que embora não sejam muito grandes, alguns fragmentos de vegetação nativa, eles conseguem servir como hábitat para essas espécies. E como a mata ciliar acaba conectando esses fragmentos e também conectando os fragmentos até a mata ciliar do rio Piracicaba, a gente imagina que essas espécies usam essas áreas para se locomover também. Diante a diversidade de espécies, a pesquisa reforça a necessidade de medidas de proteção, devido à localidade do campus, que muitas vezes, ao invés de ser um refúgio, acaba sendo um grande perigo para os mamíferos. A gente tem um grande número de animais exóticos aqui no campus, principalmente gatos. Esses gatos andam pelos fragmentos florestais e, juntamente ao alto número de gatos, a gente também encontrou uma baixa riqueza de pequenos roedores, que são espécies de ratos, basicamente, silvestres, que têm essa importância em diversos processos ecológicos. Além disso, a gente tem uma estrada que corta o campus e que a gente tem diversos atropelamentos. A gente também faz um monitoramento desde 2010 e, atualmente, a gente já tem mais de 120 indivíduos atropelados de mais de 12 espécies. Acho que essas são as principais ameaças que a gente vê. O pesquisador fala as atitudes que devem ser tomadas pela população para proteger esses animais. A primeira coisa é a gente entender o que tem aqui. Muita gente vem conhecer o campus e não faz ideia que a gente tem uma riqueza tão grande de mamíferos, como a gente também tem de aves, por exemplo. Então, acho que o primeiro passo para conservar é a pessoa conhecer. Quando a gente fez esse trabalho e a gente começou a divulgação, o que a gente queria era que as pessoas que vêm para o campus, as pessoas da cidade, os piracicabanos, que eles saibam as espécies que ocorrem aqui. Tem muitas espécies, onça parda, algumas outras espécies de felinos, tatus, viados, gambás, que muita gente não vê, mas que estão aqui, vivendo entre a gente. Então, acho que a primeira coisa é conhecer. E a segunda que ressalta a importância da Exalc diante do fato de ela estar inserida numa matriz agrícola de um lado e cidade do outro, como é importante a gente pensar no planejamento espacial, como que é importante a gente dar valor aos fragmentos que ainda existem, as conexões entre esses fragmentos, entre as matas ciliares. Muitas vezes isso pode parecer muito pouco, mas para algumas espécies acaba sendo bastante útil para a sobrevivência. O TV USP informa o número 74, vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí! O TV USP, o TV USP, o TV USP, o TV USP, o TV USP. A prática de análise sensorial já faz parte da formação dos cientistas dos alimentos. E a nossa curiosidade nos levou até o Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição, da Exalc, para conferir como isso é feito. O curso de Ciências dos Alimentos do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Exalc, mantém em sua grade uma disciplina sobre análise sensorial. Durante as aulas, os alunos são incentivados a inovar e propor soluções no desenvolvimento de produtos e serviços. A análise sensorial é uma disciplina, e essa disciplina é uma metodologia. Ela envolve os órgãos de sentido. Ela envolve todos os cinco órgãos de sentido. Visão, audição, olfato, paladar. E, através disso, é que o indivíduo avalia o alimento e avalia as características. E, agradando, por exemplo, o cientista de análise sensorial, ele simula um consumidor. Então, esse alimento, após preparado, após desenvolvido, ele tem que passar por um provador, uma equipe sensorial que representa a população. E que vai saber se esse produto vai ser aceito no mercado ou não. Então, esse produto, por exemplo, esse produto que eles estão avaliando, o suco, o suco que eles já apresentaram, que eles já desenvolveram e apresentaram. Então, eles estão caracterizando todo o produto que eles desenvolveram, o suco, e vendo os pontos, observando os pontos fortes e os pontos que devem ser melhorados. E, depois, eles vão, voltam na área de processamento, na área de pesquisa e desenvolvimento, para depois otimizar esse produto e apresentar ao mercado. Então, a análise sensorial é uma disciplina extremamente importante. A disciplina proporciona uma introdução à análise sensorial, fisiologia da percepção, métodos adotados na produção de alimentos e testes de mercado. A análise sensorial, ela envolve, nessa disciplina, três blocos. O primeiro bloco seria o estudo da fisiologia da percepção. Então, toda a percepção do paladar é a percepção de como o consumidor encara ou avalia aquele produto. O segundo bloco envolve toda uma metodologia da avaliação desse suco. Então, essa metodologia envolve estatística, envolve análises, análises, metodologias de avaliação, estatística, aulas teóricas, aulas práticas, exercícios em classe, exercícios na parte prática. Então, ela envolve todas essas características, essas metodologias. E, por fim, termina com o teste de mercado. Eu dou uma aula de pesquisa de mercado dentro da disciplina de análise sensorial. A professora já aborda sucos, sucos de laranja, sucos em geral, e eu acabo aproveitando e transportando para ferramentas que eles podem usar como pesquisa para descobrir o que o consumidor quer, ir até o supermercado. Tem várias ferramentas, pesquisas qualitativas, quantitativas, por observação. E eu acabo comentando sobre tudo isso, como falar com o consumidor. E, no caso, só de você observar o consumidor com o seu carrinho no supermercado, você já tem uma ideia do perfil, o que ele consome, se é uma pessoa que é solteira ou não. A gente descobre milhares de coisas. É como um detetive no supermercado. Então, só de você observar, espontaneamente, você já faz isso. A outra coisa também tem um lado de estatística, um lado que precisa ter para você poder fazer a avaliação dos resultados. Como fazer um bom roteiro também, quais perguntas você faz. Como forma de incentivar a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, a aula de pesquisa de mercado promove há vários anos um desafio que fomenta o surgimento de ideias inovadoras. Tudo isso é legal porque eles acabaram interpretando que eles queriam apresentar algo. Eu falei, ah, já que vocês querem apresentar algo, isso foi na primeira turma. Então, mais do que um relatório, eu vou querer que vocês apresentem para uma banca de verdade. E vou trazer, eu fui treinadora de treininhos em multinacionais, eu falei, eu vou trazer ex-treininhos, ex-colegas, gerentes de fato, que avaliam pesquisas. E vocês vão estar com uma agência de pesquisa. No primeiro ano, eles abordaram a pesquisa, mas trouxeram resultados tão interessantes que poderiam se transformar em inovações. Eu falei, bom, já que transformaram em inovações, eu vou dar o ano que vem um desafio. E comecei a falar, olha, agora eu quero, além da pesquisa de mercado, que vocês tragam uma inovação. E a cada ano foi aprimorando. Esse ano, eu falei, bom, com tudo que está acontecendo, por que não eles terem alguma base, né? Um desafio bem forte. E coloquei os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2020 e coloquei que eles poderiam abordar qualquer um dos pontos. Se era parte de gênero, se era parte social, se era parte dos rios, se era parte do solo, eles poderiam, ou combinar, poderia. E também falei da indústria 4.0, ou seja, a automação. Automação no supermercado, né? Automação na parte contábil. E eles trouxeram coisas muito ricas. Esse ano foi engraçado porque os dois primeiros grupos quase empataram. A banca era de duas pessoas de multinacional, o Paulo Gil, daqui da USP, da Agência de Inovação, a professora Marta e uma ex-aluna, que foi parte no passado e hoje está avaliando como mestrana. Foi muito legal tê-la no grupo. E a gente percebeu que esses dois grupos foram para vertentes diferentes. Teve um, como sempre teve, uma linha tecnológica de desenvolvimento de um produto, eles chamam Jorge do Brasil, muito interessante, de um dos grupos, que foi o primeiro lugar técnico, extremamente técnico. E o outro, ele foi um catalisador social, que mexia com produtores agrícolas, trazendo o produto para a sua mesa. Muito legal, que vale a pena vocês conhecerem. A história do empreendedorismo brasileiro deu origem a uma trilogia e agora também a uma exposição multimídia. E nós fomos até o Palácio Campos Elísios, em São Paulo, conferir essa iniciativa. Palácio Campos Elísios, sede do Centro de Referência SEBRAE em Economia Criativa. Local que acolhe, entre os dias 19 de setembro e 1º de dezembro, a exposição Pioneiros e Empreendedores, idealizada pelo professor Jacques Markovitch, docente emérito da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a FEA USP. E como Luiz e Hermelinda Queiroz figuram entre as personalidades retratadas, a nossa equipe não poderia deixar de vir até aqui para conhecer a exposição e conversar com o seu idealizador. Professor Jacques, como é que nasceu a ideia do livro que depois dá origem a essa exposição? A ideia nasce na sala de aula, com a falta de casos de pioneiros, de empreendedores brasileiros que integram os livros de história do Brasil. Nós carecemos dessas referências. Até a década de 80, 90, nós tendemos a utilizar os casos de outros países, que são muito mais conhecidos. E a partir daí entendemos que era importante registrar a história dos pioneiros e empreendedores que mudaram o Brasil desde o fim do século XIX ao longo do século XX. E foi essa a motivação de preparar o material de ensino para escolas de economia, de administração e de outras escolas de outras matérias. E do livro para a exposição? Olha, a transição aconteceu no final do projeto de pesquisa, quando nós estávamos terminando em 2008. Nós começamos as pesquisas em 2001, tivemos a trilogia publicada a cada dois anos, o primeiro volume em 2003, depois em 2005, o terceiro volume em 2007. E aí nós vamos iniciar a museologia, o conceito museológico, a partir de 2007, indo para a primeira exposição em 2010, no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Daí a exposição é convidada para seguir para primeiro Fortaleza, depois Recife e Manaus. E agora nós estamos chegando em São Paulo para prosseguir nessa itinerância. Agora, dentro desse espírito extremamente inovador, o senhor também traz para dentro dessa realidade a figura feminina na concepção dessa história. Como é que isso se deu? Essa é uma novidade. No fundo, toda a nossa pesquisa foi centrada muito mais no que eram as pessoas visíveis do fim do século XIX e início do século XX, que são os homens. Porque as mulheres sempre eram mantidas no segundo plano, dentro da cultura, da família, da própria economia, salvo raríssimas exceções, como foi o caso da dona Veridiano. Agora, no caso nosso, a partir do, praticamente, desde 2016, percebemos a falta dessa presença das mulheres que fizeram a diferença. E uma das primeiras mulheres que nós fomos pesquisando foi a Hermelinda de Souza Queiroz. Porque é evidente que o Edson Queiroz, falecendo aos 49 anos, ele não viu a inauguração da escola. Quem vai dar continuidade à visão dele vai ser a dona Hermelinda, ela que vem de uma família do Rio de Janeiro, portanto, muito bem conectada. E ela tendo sempre ao longo da vida dele, porque ela é uma pessoa que tinha viajado pelo mundo, ela trouxe para, junto com ele, esse projeto de escola. Ele falece e, a partir daí, ela começa, então, a construir uma coalizão. Porque nós temos que lembrar que nós estamos indo do Império para a Primeira República e essa coalizão, que a professora Marli Perecim estuda com muita profundidade, vai permitir com que a Hermelinda viabilize a escola, inaugure a escola e, a partir daí, a continuidade de todo esse projeto acadêmico, esse projeto educacional. Muito bom. Professor, quem vier visitar a exposição, o que pode esperar? O que vai encontrar? Olha, o que ele vai encontrar aqui é pessoas que conquistaram uma segunda vida. Quer dizer, pessoas que conquistaram essa segunda vida na memória coletiva. através, em primeiro lugar, da sua história, depois de objetos que eles utilizaram, de objetos que foram deles durante toda a vida, que seja uma carta que o senador José Hermínio de Moraes deixou para os filhos, que seja os óculos do Barão de Mauá, que seja os livros que o Benchimão escreveu, que seja cada coisa que as pessoas se utilizaram. A partir daí, nós vamos evoluir para um recorte histórico. Nós temos 24 personagens, mais 8 mulheres, que viveram em 4 grandes períodos do Brasil. O Império, a Primeira República, a Era Vargas e a Era do Desenvolvimento. Então, nós teremos a contextualização dos pioneiros dentro do ambiente econômico, político, social do período, o que mostra que foram verdadeiros construtores de horizontes e pessoas que souberam superar adversidades. Eles fizeram da adversidade um ativo. Toda dificuldade que eles tinham, aquilo lá se transformava num ativo. E isso dava a eles, vamos dizer, um entusiasmo para prosseguir na construção de novos projetos. A partir daí, nós vamos encontrar também aqui a Sala das Inovações. De onde vieram as inovações? Eram pessoas muito viajadas, eram pessoas que iam ao encontro da realidade. E essa realidade eles iam buscar nas grandes feiras, nas grandes reuniões, nas grandes viagens. Depois nós temos uma sala que é a Sala Paulista, que é a linha de tempo do desenvolvimento de São Paulo, que é onde ocorreram essas várias transformações do Estado. E para finalizar, nós temos a janela. A janela é uma lembrança desse bairro dos Campos Elíseos, desde o fim do século XIX até agora o século XXI, quando nós estamos reconstruindo esse bairro através da cultura. Portanto, são vários momentos, são várias experiências vividas, que só aqueles que vão visitar a exposição, que vão conhecer. Professor, muito obrigado e parabéns mais uma vez pela iniciativa. Muito obrigado. Você não pode perder. Confira até dezembro aqui no Palácio dos Campos Elíseos. Nós chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa, mas a nossa parceria continua. Siga acompanhando as nossas produções através do canal universitário de Piracicaba, a TV Câmara, o canal comunitário e também a internet. Através das nossas redes sociais, você pode, além de assistir a nossa programação, enviar suas dúvidas, críticas e sugestões, porque sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri